Agora nós vamos para a nossa quinta dica. Muita gente me pergunta assim, Professor Rubens, é necessário fazer cursinhos? A famosa resposta que quase todo mundo que não quer se comprometer vai te dar e que não diz nada é essa. Depende. De novo depende, né? Depende disso, depende daquilo. Mas a minha sugestão é, faça um ano de cursinho, de preferência no início da sua preparação. Aliás, todos os últimos 60 aprovados fizeram algum cursinho em alguma fase, em alguma etapa da sua preparação. Eu, Rubens, eu vou te dar o método. O método como estudar para ser aprovado no seu concurso, no concurso do CACD. E o cursinho vai te dar o conteúdo. E hoje você pode fazer cursinhos preparatórios excelentes de qualquer lugar do Brasil com professores absolutamente magníficos. Maravilhosos. Ser aprovado não é mais um privilégio de quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos quais há centros de excelência na preparação para o Instituto Rio Branco. A excelência na preparação agora está na internet, online, para quem quiser e seja onde você estiver. O curso preparatório tem duas obrigações. Oferecer o conteúdo previsto no edital e oferecer conteúdo atualizado. É impossível que você sozinho consiga acompanhar todas as atualizações a respeito de todas as disciplinas que você precisa estudar. Afinal, nós temos disciplinas na área do direito, na área das letras, das línguas, na área da história, na área das relações internacionais e na área da economia. São áreas completamente distintas. E a interconexão entre elas, a partir da perspectiva do CACD, é uma interconexão muito específica. Então, você vai precisar de ajuda para interrelacionar todos esses conteúdos. As línguas, as histórias, os direitos, a economia e as questões de política e de relações internacionais. Portanto, repito, é impossível que você sozinho consiga acompanhar todas as atualizações a respeito de todas as disciplinas que você precisa estudar. Quem vai te dar isso é o professor especialista, contratado pelo cursinho, que tem toda a obrigação de estar a par de tudo o que acontece com a sua disciplina. Assim, você ganha o quê? Você ganha tempo e profundidade. É bom lembrar também que, além dos cursinhos, há professores maravilhosos, excelentes, que oferecem as suas aulas de forma individual e personalizada. Assim, você pode escolher os melhores e mais indicados professores do mercado e contratar pessoalmente a sua ajuda na sua preparação. Eu quero lembrar aqui, na verdade, quero apenas ressaltar que o CACD tem duas peculiaridades. A primeira é a existência dos manuais do candidato, e isso ajuda muito. E a segunda é a existência desses professores excelentes que são especializados nas matérias específicas do certame e que oferecem os seus cursos de forma personalizada, sem a mediação dos cursinhos preparatórios. Então, olha só quantas dicas valiosas você já recebeu. Faça o cursinho, ou pelo menos contrate com professores para te ajudarem de forma personalizada. Tenha um método de estudo, isso é o mais importante de tudo. Não espere de tal ser complicado. Fuja das apostilas, cumpra o seu tempo semanal de estudos, seu tempo diário de estudos, faça a revisão dos estudos, utilize os manuais do candidato como material do território. Beleza? Olha só quanta orientação de valor que você já recebeu, tá? Daqui a pouco você vai ter uma surpresa aqui no fim do vídeo, tá bom? Vamos lá. Já estamos chegando no final do vídeo. Para concluir, então, você tem duas ferramentas poderosas para diminuir o tempo da sua aprendizagem e torná-la mais efetiva, mais permanente, mais duradoura para prolongar o tempo do armazenamento do conteúdo da sua memória. O método como estudar, que eu vou te apresentar, e o conteúdo organizado pelo cursinho ou pelos professores da sua conferência. Eu, eu Rubens, eu vou te entregar um método como estudar, ideal e prático, para que você consiga receber o conteúdo e fixá-lo da forma mais eficaz e rápida possível. E consiga recuperar tudo o que a prova vai pedir de você no momento oportuno. Sem o método, você vai receber uma tonelada de conteúdo, milhares de páginas, centenas de horas, talvez até milhares de horas em vídeo-aulas. E não vai conseguir assimilar todo esse conteúdo, ou ainda vai demorar muito para processar e fixar todo esse conteúdo e vai atrasar a sua aprovação e a sua posse. Com o método como estudar, eu vou te ajudar a processar este volume de conteúdo enorme, gigantesco. Então, preste atenção agora. Isso aqui não é uma dica. Isso aqui agora é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Afinal de contas, você está correndo contra o tempo. Todo concurso é uma loteria contra o tempo. É uma prova contra o tempo. Eu já disse que eu acompanho alguns alunos mais de perto. Se você quiser receber tudo o que esses candidatos recebem, você pode fazer isso agora, inscrevendo-se no método como estudar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu ebook Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o ebook Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.